Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este baita livro chamado Conversa no Catedral do autor peruano Mário Vargas Llosa. Este livro sai em 1969, mas o autor teria começado a trabalhar neste livro uns cinco ou seis anos antes disso. Ele reorganiza e reescreve suas ideias aqui para este livro inúmeras vezes, e este é um de seus livros que mais deu trabalho, talvez seja o mais trabalhoso de todos mesmo, né? Ele inclusive diz que em meio a um incêndio, este aqui seria o livro que ele salvaria. É considerado por muitos sua grande obra-prima e é um de seus livros mais importantes, com certeza. E afinal de contas, do que trata o Conversa no Catedral? Bem, este livro é um retrato do período que ficou conhecido no Peru como Ochenio. Vem de Ocho mesmo, né? Então, período de oito anos, né? Que foi a duração aí da ditadura de um cara chamado Manuel A. Odria. Então, estes são os oito anos entre 1948 e 1956. Inclusive, este é exatamente o período em que o nosso autor passou da adolescência para a vida adulta. Então tá, o foco deste livro está no Ochenio, mas a gente também, na verdade, vai acompanhar os desdobramentos dessa ditadura do Odria. Este livro aqui também é bem conhecido pela sua estrutura, então te prepara. Este é um daqueles livros confusos, né? Você tem muitas vozes falando ao mesmo tempo, muitos personagens surgindo o tempo todo, mas, né, existe uma narrativa moldura aqui neste livro. E a moldura está aqui, ó, bem no título mesmo, ó, Conversa no Catedral. Este livro inteiro, praticamente, é uma conversa que se passa entre duas pessoas que já não se viam há muito tempo, muitos anos mesmo, e eles resolvem ir até o catedral para terem essa conversa, né? O catedral, na verdade, é um boteco meio decadente. Portanto, se a sua edição antiga deste livro traz como título Conversa na Catedral, saiba que temos um pequeno errinho aí. De volta à moldura, nós temos Santiago, um jornalista de meia-idade, casado, que está de boas, voltando para casa depois do expediente. Quando ele chega em casa, ele encontra a esposa desesperada. Por quê? Porque ela tinha levado o cachorrinho para passear, como ela fazia todos os fins de tarde, estava tudo bem, só que, que é o 10. Surge uma carrocinha e os funcionários da carrocinha simplesmente retiram o cachorro dela, né? Com coleira, guia e tudo, entucham ali na carrocinha e levam para o canil. Sem maiores explicações, tá? Imagine aí você levando o seu cachorrinho para passear e, de repente, acontece isso. Pois então, neste momento aqui em que a história começa, nós estamos passando por uma epidemia de raiva, entre muitas aspas, veja bem. Mas então, os funcionários das carrocinhas recebem por cachorrinho capturado. Só que a questão é a seguinte, o cachorro do Santiago e da Ana, né, sua esposa, era um cachorrinho saudável, ele não estava com raiva. Ela estava lá só dando uma voltinha com o doguinho dela, mas então. Lá vai Santiago, né, coitado. Tinha chegado cansado em casa, ouve tudo isso da esposa, lá vai ele para o canil atrás do cachorro. Dá tudo certo, ele recupera o cachorrinho, só que aí ele percebe que aquele funcionário do canil que está resolvendo ali a parada do cachorrinho dele, é um cara que ele já conhece. É um velho conhecido seu, aliás. O cara mesmo demora um pouquinho para reconhecê-lo. O funcionário do canil se chama Ambrósio, o ex-motorista do pai do Santiago, lá atrás, né, enfim, nos tempos áureos. Então, finalmente, o Ambrósio o reconhece também, e eles resolvem ir até o catedral, que fica ali pertinho do canil, para colocar a conversa em dia, e acertar contas, e resolver também alguns mal-entendidos. Eles vão relembrar os velhos tempos que não foram exatamente bons, na verdade, muito pelo contrário. O grosso da conversa vai girar em torno do chênio. Você vai ler aqui bastante sobre o estado de coisas do Peru, se você for como eu, por exemplo, que mal sabia sobre qualquer coisa a respeito do Peru, você vai sair desta leitura sabendo bastante sobre a história deste país. Você vai ler sobre as questões políticas daquela época, sobre como o Odria chegou ao poder, num primeiro momento, agradando muito as oligarquias. E aos poucos ele vai se tornando um populista, vai prometendo mundos e fundos para as camadas mais pobres, dali a pouco nós temos a supressão dos direitos civis, temos uma corrupção inacreditável se instalando, e nós temos aí a formação de um estado de coisas bem semelhante aos demais países da América Latina, que também passaram por ditaduras. Mas tem algo de peculiar aqui na situação do Peru. Bem, a principal divisão que existia por lá era entre os chamados apristas e os comunistas. Os apristas eram os afiliados a um partido chamado APRA, e eles eram sociais democratas, né, então. Este APRA, pra você ter uma ideia, era coligado com o partido fascista do Peru, veja bem. E do outro lado você tinha os comunistas, que eram, bem, os comunistas mesmo, né. Maravilha, né, tava bem fácil de escolher entre um e outro, hã. Bem, tanto o Lhossa quanto o Santiago, né, o seu alter ego aqui neste livro, quando os jovens, obviamente, nada queriam ter a ver com o APRA. O negócio era ser comunista mesmo, veja bem. Então, o Santiago, rapaz inteligente, vindo de uma família muito rica, o pai era um rico empresário e tudo, então. Bem, digamos que Santiago resolve seguir o caminho da mediocridade. Ele não quer estudar na faculdade católica super conceituada e, enfim, não quer. Ele também não quer ter uma profissão top, ele não quer seguir os passos do pai, nada disso. Ele quer ir pra universidade pública, se afiliar ao Partido Comunista, que é bonito, né, se preocupa muito com os pobres e tudo, mas, então, que mané ser rico, não é mesmo? Então, ele vai estudar jornalismo e vai trabalhar num jornaleco fraco, sem proeminência nenhuma, é isso. Aí você deve estar pensando bem, o importante é ser feliz, não é mesmo? Só que Santiago não será feliz. No meio do caminho ele vai se decepcionar com o Partido Comunista, vai ver com os próprios olhos o que a ideologia que ele tanto seguia e achava bonita faz na prática, uma vez que está no poder. E vai chegar à conclusão de que mais vale cuidar da própria vidinha. Ele se casa com uma enfermeira que ele vai conhecer ali, depois de ter capotado o carro, enfim. Ele quase morre. Se apaixona pela enfermeira bonitinha que cuida dele no hospital, bem a lá, a Hemingway mesmo, mas dá super certo. A esposa dele é a Ana, a moça do cachorrinho do início do livro, pois então. Ele vai viver aquela vidinha tranquila dele com a esposa, com o cachorro que ele consegue resgatar no começo do livro, em um apartamentinho repleto de livros, e é isso. Quer coisa? Melhor, ó, cuidando da própria vidinha ali, ó. Sem ser afiliado a partido nenhum, ó, sem rabo preso, sem nada, uma maravilha. Bem, esta é a conclusão a que chega Santiago no fim do livro. Mas vamos voltar um pouco, hein? E o Ambrósio, o ex-motorista do pai de Santiago, pois então. O que é que tanto eles têm pra conversar no catedral? Bom, a questão é que o Ambrósio fica um tempo trabalhando como motorista do pai de Santiago. Aí algo acontece e esse cara vai trabalhar, né, vai ser o motorista de um político tenebroso. O mão direita do ditador, hein? Um cara chamado Caio Bermudes. Então, o Ambrósio viu muita coisa acontecer uma vez que ele foi motorista aí desse cara tenebroso. Enquanto o Santiago, por sua vez, também viu muita coisa acontecer como jornalista. Perceba que eles têm pontos de vista bem diferentes das mesmas situações, praticamente. Então, o que um tem a dizer será complementado o tempo todo pela fala do outro. Portanto, a história aqui, meus amigos, é toda entrecortada por essas intervenções. Às vezes, em meio a um diálogo entre dois personagens ali naquela época, tá lá sendo relembrado e reconstruído por um deles. Enquanto o outro tá, sei lá, fazendo um pedido ali pro garçom do bar. Ouvindo que o cara usa uma aliança. E aí vai parar rapidinho ali a conversa pra perguntar Você se casou? Em outros momentos, simplesmente você vai ter a interrupção pra que o outro complemente aquela história que tá sendo recriada pelo primeiro. E tudo isso aconteceu já há muito tempo. Então, assim, tudo tá sendo recriado de memória. Tem uma parada meio Faulkner aqui, sabe? Então, quando você começa a leitura deste livro, principalmente quando os dois entram no catedral, você precisa fazer um esforcinho aí pra se acostumar com essa narrativa esquisita. Mas, aos poucos, este livro aqui, que é dividido em quatro partes, vai ficando mais fácil de se ler. Talvez você vai se acostumando aqui com esta estrutura estranha. Mas não é bem isso, não. Mas, pro final, o livro se torna um livro normal. E aqui, neste livro, você também vai ter a recriação de cenas que não foram exatamente presenciadas por nenhum dos dois. Você pode entendê-las como intromissão do narrador comum, aquele que começa a narrar o livro pra gente antes da conversa no catedral propriamente dita. E é na primeira página deste livro, né, em meio a essa narração normal, que está seu grande mote. Olha só. A gente tem o Santiago, né, saindo do trabalho e tudo mais. E nós temos aqui, ó, ele pensando isso aqui. Em que momento o Peru tinha se fodido? É a partir desta frase que eu grifei de rosa, como vocês podem ver, pra deixar mais fofa, né, que o livro todo vai se desenvolver. Então, de certa forma, este livro vai funcionar como uma investigação pra ver se chegamos a uma resposta satisfatória para esta pergunta. Mas, então, esta não é uma narrativa linear. Os causos aqui vão sendo contados conforme a conversa vai se desenvolvendo. E é só você pensar em qualquer conversa normal que se tenha por aí. Você tem um vai e vem danado, né, sendo interrompido também pelos imperativos do ambiente, uma chuva que começa a cair do nada, aí você diz, poxa, tá chovendo pra caramba. Pois é, então. E aí você retoma. Um telefone que toca, é um telefonema que você não pode deixar pra depois, você tem que interromper pra atender. A Coca Zero que você pediu tá chegando ali, o garçom tá trazendo, então. Tá tudo aqui também. O autor do livro levou bem a sério o título que deu pro seu livro, tá? Pois então. Além dessa conversa passear pelos acontecimentos do Otienio, você tem também aqui uma parada pessoal a ser resolvida. Então, é o seguinte, num dado momento daquela época, Santiago, né, jovem jornalista, vai precisar cobrir o assassinato de uma grande celebridade da época. Uma cantora de cabaré chamada Musa. Era uma figura meio Carmen Miranda, assim, só pra você ter uma ideia. Pois então. Pra investigar o ocorrido, né, o jornalismo investigativo, ele vai precisar entrar numas boates, assim, meio que do submundo, sabe? E é numa dessas boates duvidosas aí que ele vai descobrir que essa Musa era amante daquele cara lá, o Caio Bermudes. E ela também teria tido algum tipo de envolvimento com uma figura conhecida no submundo também, como Bola de Ouro. Aí a gente tem que contextualizar esse apelido aí, um minutinho. Pois então. Bola de Ouro era um apelido que se dava para homossexuais ricos. Então tá lá esse menino investigando aí esse caso, ele vai ficando cada vez mais complicado quem é esse Bola de Ouro. E aí, em meio a tudo isso, ele vai descobrir que Bola de Ouro era a alcunha de seu próprio pai. Então isso por si só já foi um choque para aquele garoto cujo pai era aquele grande empresário. Enfim. Mas não é só isso. Ele descobre também que o pai, né, o Bola de Ouro, está de alguma forma envolvido com o assassinato da Musa, que aparentemente o estava chantageando. Então ela teria descoberto algum tipo de podre terrível do pai de Santiago, estava lá chantageando o cara e aí apareceu morta. Então o Ambrósio, que ali por aquela época tinha sido, né, o motorista do pai, talvez soubesse de alguma coisa. E ele sabe. E é uma história bem cabeluda. Então, além do estado de coisas do Peru nos anos 40 e 50, você também vai ler umas histórias cabeludas dessas sendo desenvolvidas aqui. Tudo isso sendo reconstituído por essas duas pessoas que se encontram no catedral anos depois. E aí tem um detalhe. O Ambrósio também se casa com Amélia, que foi empregada nas casas de diversas dessas pessoas aqui envolvidas nesses entrevistas. Mas então, no comecinho do livro mesmo, ela é empregada na casa dos pais do Santiago. E aí, olha que interessante. Muitas das histórias que o Ambrósio vai contar nessa conversa no catedral serão histórias que ele ouviu da esposa. Então, é uma estrutura bem interessante, ó. Para pra pensar. Mas eu não vou mentir pra vocês. Ela torna a leitura deste livro bem complicada, principalmente nos primeiros capítulos. E fica assim esquisitona pelo menos até que você se acostume. É um livro bem interessante, mas não é uma delicinha de se ler, não. Você não tem um alívio aqui. E como é um livro construído em cima de uma conversa, que se propõe a ser um esclarecimento de fatos passados, tudo depende das memórias dos dois. E aí é aquilo, né? Você confia 100% na sua memória? E aqui você tem também uns saltos narrativos doidos, do tipo, no meio da conversa, um vira pro outro e diz assim, ah, você se lembra de fulano? E aí, puf, já vem na memória do cara inteirinha uma cena que se passou na casa de fulano. Aí depois, já acompanha esse flashback, você volta pra conversa no catedral. Então, pra mim, Tatiana, este aqui é um livro interessante, com uma proposta e execução únicas. Mas não é um livro maravilhoso. Eu recomendo principalmente pra quem também gosta dessas narrativas doidas. Então, por exemplo, você gosta de Faulkner? Você gosta de James Joyce, ó? Este livro é pra você. E eu recomendo este livro também pra quem gosta do Lhosa e ainda não leu aí seu principal livro. Este livro tem muito mérito. Como eu disse pra vocês, é um livro muito interessante. Mas, se preparem aí. É mais um daqueles livros repletos de personagens detestáveis. Provavelmente, você vai se apegar aqui à Amália. O próprio Santiago não é uma pessoa, não. Mas quando jovem, pelo amor de Deus, até o momento em que ele começa a quebrar a cara, né, e finalmente percebe que ele precisa priorizar a própria vida, né, que mané política, leva um tempo, né. E assim, o quebrar de cara de Santiago, né, não é uma coisa que acontece assim de uma hora pra outra, não. Ele vai quebrando a cara aqui em diversos, né, como é que vamos dizer, em diversos momentos diferentes e em diversas áreas diferentes da própria vida. Até com a própria família ele vai quebrar a cara. Existe um dado momento aqui em que ele vai fazer as pazes com a família e tudo mais, mas assim, ele vai perceber que a distância pode ser uma coisa boa. É claro que isso não funciona pra todo mundo, mas pra muitos a convivência dia a dia é uma coisa que irrita, né. Enfim, agora ele tá lá com a esposa, com o cachorrinho recém-resgatado, tá lá com o empreguinho dele, seus livros, sua vidinha tranquila. Encontrou a Ambrose no meio do caminho, né, conseguiu aí preencher essas lacunas de coisas esquisitas que tinham acontecido naquele período periclitante. Tá aí Santiago pleno em seu romance de formação, não é mesmo? Este livro, Acredito Eu, também pode ser encaixado aí nos romances de formação. Mas é isso, pessoal. É um bom livro. Interessantíssimo. Só não achei maravilhoso. Reforço aqui a recomendação para quem gosta desse tipo de narrativa diferentona e pra quem gosta do Lhosa também valeu muito a pena a leitura, pessoal. Então é isso, eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você também queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais. tchau, tchau. 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 Tchau.